Fala, meu parceiro. E aí, Dadá? Vai por onde, meu irmão? Porra, tô aqui na quebrada aqui, irmão. Tomando um aqui, velho. Tô cheio de problema aí, velho. Vai pra onde aí? Vai pra onde? Porra, daqui eu vou lá pra casa de Itayara, velho. Tá ligado? Ei, irmão, tu é um chorão do caralho, essa nega, né, doido? Porra, eu tô cheio de mágo aqui, velho. Vou cair pra lá mesmo, velho. Então vai, vai, tá ligado pra casa de Itayara. Vai, demorou. Vai. Falou. Falou. Meu amor, trouxe seu manchinho pra gente. Pra gente? Pra gente? Tá ficando doido, hã? Tu tá ficando doido? O que aconteceu, Tayara? Tá maluca, Tayara? Vem aqui. Tá pensando que eu sou idiota, é? Tá pensando... Me solta! Tayara, me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me fala o que foi que aconteceu. Me fala o que foi que aconteceu. Meu amor, tô falando. Me conta, Tayara. Como a gente vai fazer um vídeo? Tá maluca, Tayara? Vamos fazer um vídeo. Tá maluca, Tayara? O que foi que aconteceu? Olha aqui. Me fala, pô. Olha aqui. Me fala o que aconteceu. Me fala. Cachorrinho. 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 Na minha cama. Me fala o que aconteceu, Tayara. Tá maluca. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá maluca. É uma foto. Me diz. Vem cá. Vem cá. Tá maluca, Tayara? Quem é? Sai, sai, sai. Eu vou mandar esse vídeo pra ela. Sai. 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 Sai do meu quarto. Sai do meu quarto. Sai do meu quarto. Tayara Andresa. Não te entendo. Não deixe o nosso amor ir com o vento. Eu não vou suportar o sofrimento. Essa paixão não é coisa de momento. Às vezes choro. Porque não quero enxergar a verdade. Vou ter que conviver com a saudade. Você sempre vai embora mais tarde. Se não me ama. Porque ainda vem dormir na minha cama. Porque não me falou toda a verdade. Bastava um pouco de sinceridade. Se não me ama. Porque ainda vem dormir na minha cama. Porque não me falou toda a verdade. Bastava um pouco de sinceridade. Não te entendo. Não deixe o nosso amor ir com o vento. Eu não vou suportar o sofrimento. Essa paixão não é coisa de momento. Às vezes choro. Porque não quero enxergar a verdade. Vou ter que conviver com a saudade. Você sempre vai embora mais tarde. Se não me ama. Porque ainda vem dormir na minha cama. Porque não me falou toda a verdade. Bastava um pouco de sinceridade. Se não me ama. Porque ainda vem dormir na minha cama. Porque não me falou toda a verdade. Bastava um pouco de sinceridade. ... Paiá Andresa Da da Balladão bailando beat Yo